Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Eu queria pedir desculpa se a qualidade não estiver muito boa. Se tiver algum barulho, vocês me desculpem. É porque hoje eu tô gravando esse vídeo às pressas e hoje é feriado. A galera tá fazendo um barulho a mais, enfim. Vocês ignorem. Mas o vídeo que eu vim fazer hoje é um vídeo que muita gente me pediu lá no meu Instagram. Mostrando a diferença do iPhone 11 para o iPhone 12. Já vai deixando seu like aí. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, os meus dois celulares. Esse aqui é o 11. Olha, bem grandão. E esse aqui é o 12. Esse é o 12 mini, tá? Só pra deixar claro. Então, gente, aparentemente, diferença no visual que a gente vê, que a gente enxerga. O 12, ele é maior, como vocês podem ver, ó, no tamanho. Nas laterais, o 11 é mais arredondado. O 12 já é mais quadradinho. À frente dele, os dois têm a tela bem grande. Então é tudo tela, sabe? Não tem borda, não tem nada. Vamos a algumas diferenças importantes. O iPhone 12 tem o 5G. Então, se você comprar o iPhone 12, ele vai funcionar o 5G. Já o iPhone 11 não funciona o 5G. O iPhone 12 é compatível com os acessórios MagSafe. Já o 11, não. O iPhone 12 tem uma performance melhor por conta do novo processador. O iPhone 12 tem um design de volta ao passado com as bordas quadradas, dando um visual diferenciado, lembrando os iPhones 4 e 5. Inclusive, gente, eu amei. Porque assim que eu olhei, que eu falei, gente, lembra muito o iPhone 4, o iPhone 5. Principalmente o 5. E o 5 foi um dos iPhones que eu mais gostei de ter, assim, pela praticidade, pelo design. Então eu amei isso nele. O iPhone 12 tem uma tela melhor, super retina, XDR. Enquanto o iPhone 11 usa a liquid retina HD. A resolução do iPhone 12 é de 2.532 por 1.170 pixels. Enquanto a do 11 fica com 1.792 por 828. O iPhone 12 resiste a 6 metros de profundidade na água. Já o 11 com apenas 2 metros, que já é o bastante, né, gente? Câmera do iPhone 12. Como de praxe, a Apple tende a fazer uma câmera melhor do que o seu antecessor, dependendo do modelo do iPhone 12. Porém, as principais mudanças são... O 12 tem ultra-wide selfie, night mode, modo noturno, e uma melhoria no HDR. A bateria do iPhone 12 veio com um conjunto, resultando em um total de até 6 horas e 41 minutos de duração. Enquanto o 11 fica com 5 horas e 8 minutos. Vamos para a parte de preços, são bem importantes. Todos os meus vídeos alguém fica, nossa, mas vai se burrir se você trocar um iPhone tal, que não tem tanta diferença pra um iPhone tal. Gente, cada um com a sua vida, tá? Se você achar que o iPhone 11 é mais vantajoso pra você, porque ele é mais barato, custo-benefício bom, ele tem uma câmera boa, boa qualidade e tudo mais, compre o 11. Se você achar que o 12 é o iPhone ideal pra você, compre o 12. Eu quis fazer essa troca, então, pra mim, super valeu a pena, sabe? Eu sou o maior feliz. Agora vamos a preços. O iPhone 11 você consegue comprar por 3.700 reais. Já o 12, por 4.700 reais. Dependendo se você for comprar na mão de alguém e você pagar a vista. Um telefone já usado, gente. Eu acho que 4.000 você consegue comprar um bom telefone, um bom iPhone 12 com bastante memória. Então, né? É isso. Eu tô falando preço de loja. Então, aí, gente, fica ao critério, né? Da pessoa, o que ela acha melhor. Você pode olhar as vantagens de um, as vantagens de outro. Acho que os dois são bons telefones. E tudo depende do que você precisa, do que você quer, né? Vantagens que eu achei do iPhone 12. Como o 11 não tem o modelo mini, pra mim foi super vantajoso, porque eu tenho problema no pulso. E telefone grande pra mim, sabe? Por mais que não seja tão grande quanto o 11, por exemplo, o 11 Pro era maior ainda do que o 11 um pouquinho. Quando eu peguei o 11, eu achei, nossa, ele pequeno. Achei ele maravilhoso. Mas depois que eu peguei esse mini, eu falei, gente, ele é perfeito. Pra mim, é uma vantagem, porque ele cabe na bolsa, cabe no bolso, pode colocar no peito, aonde você quiser. Passa batido, sabe? É super prático e eu amo telefone pequeno. Então, pra quem prefere um telefone menor, eu acho que o 12 mini é uma ótima opção. Outra vantagem que eu achei no iPhone 12 é que eu achei ele um pouco mais rápido, tanto no Face ID do que o iPhone 11 e do que o 11 Pro que eu já tive. Gente, ele é muito rápido. Ele quase não trava. E, cara, eu amo isso. Eu amo telefone que é rápido pra pagar, é rápido pra abrir os aplicativos, é rápido no Face ID. Nossa, o Face ID dele comigo nunca travou, gente. Outra coisa, ele me reconhece até de formas que o iPhone 11 não me reconhecia, sabe? Tipo, não é quando eu tô maquiada, não, gente. Mas quando eu tô com alguma coisa tampando um pouco o rosto, sabe, ele me dá uma reconhecida muito rápido. Eu amo isso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da filmagem dos dois pra vocês verem. Inclusive, eu irei limpar as duas câmeras pra ninguém falar que eu sujei a câmera. Então, vamos ver se vocês vão ver alguma diferença. Vou gravar com os dois, tá? Ó, os dois eu tô gravando no mesmo local. Oi, aqui é do iPhone 11. Oi, aqui é do iPhone 12. E aí, vocês veem alguma diferença? O que vocês acham? Agora com a câmera traseira. Olha, vou filmar essas coisas aqui pra vocês verem, ó. Os dois iPhones. Aqui, ó. Vocês estão vendo alguma diferença? Ou pra vocês é exatamente a mesma coisa? Muita bagunça, né? E aí, vocês conseguiram ver alguma diferença? Me conta aqui nos comentários. Pelas diferenças de preço, eu acho que se não for vantagem. Algumas das diferenças que eu citei anteriormente, a única coisa que deve fazer a sua preferência, eu acho que pode ser o design. Então, o que você acha melhor? Conta pra mim aí nos comentários. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa algum barulho, meu cabelo tava batendo aqui no microfone. Mas, enfim, não tem muitas mudanças, muitas diferenças e tudo mais. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta pra mim aqui embaixo qual é o seu iPhone, se você pretende trocar, se você quer comprar algum iPhone, caso você não tenha, e qual é esse iPhone que você quer comprar. Qual que você achou melhor? O 11 ou o 12, na sua opinião? Eu, claro, eu acho o 12. Então é isso. Um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!